Eu tava com uma saudade de vídeo farofento de Kardashian Olá, meus cristais! Como estamos, hein? Eu estou radiante, ou verdemão, porque temos aqui a mesinha que eu tanto falei, mostrei em live simulei como ia ficar a estrela, pois é ela chegou, pintei lá no final de semana temos aqui a mesa, duas mesas a flor cerejeira, um cristal pode mandar sugestões do que posso colocar nessa mesa eu já tenho umas coisas pra colocar nela umas coisas bem cheirosas só estou esperando o lançamento oficial são as minhas coisas, tá? tô tentando fazer mistério, mas assim, vem muito aí o mais breve possível e aí é o seguinte já não bastava eu estar muito feliz com as mesinhas novas e o cenário completo, gente ô Deus, ô Deus muito obrigado, meu Deus as Kardashian fizeram não somente uma festa de Natal mas uma festona e com essa festona é que eu tenho material pra gente analisar dessa festa que foi maravilhosa muito prazer eu sou o Breno Moreru seu sommelier de tretas gringas de tutupéu que sou arroba Breno Moreru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no cu siga todas essas redes entre para o ecossistema Moreru e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando porque seguindo todas elas você sente um brilho diferente você sente um brilho diferente é com esse brilho que você mantém esse nosso ecossistema vivo nossa, eu tava com uma saudade de vídeo farofento de Kardashian que esse ano a gente teve muitos altos e baixos no quesito família Kardashian começou lá em cima com o The Kardashians, primeira temporada teve umas tretas uns nascimentos de menino caiu um pouco segunda temporada de The Kardashians começou lá em cima e ó e foi assim até o décimo episódio então eu estava com saudade sim de comentar a festa farofa sim falei farofa que me deu um gatilho vamos começar com uma pauta muito importante olha pra você ver como que eu tava com saudade vamos analisar o embrulho de presente das nossas irmãs preferidas a Kylie postou o papel de presente dela do ano passado e desse ano já causando polêmica porque o povo tava falando assim vê se eu vou rasgar o papel com a cara de Maria Mãe de Jesus meu Deus que blasfêmia tá tudo perdido defina Deus em uma palavra eita me pegou agora defina TikTok em uma palavra minha vida olha o que essa geração está fazendo com os ensinamentos do menino Jesus já a Kourtney não foi essa roupa que ela usou no Natal desse ano não tá? é só pra ilustrar o embrulho da Kourtney tá bem na vibe dela né lembrou que ela é roqueira ai gente eu tô pensando em fazer um vídeo sobre analisando as marcas das Kardashian porque assim umas é puro capitalismo outras realmente tem mais a ver com o que elas são a da Kourtney perdida no personagem tá? entregou na mão do estagiário falou assim o que você acha bonito? faça pra mim mas esse aqui ela voltou às origens esposa do rock né rock romântico um embrulho vermelho e um barbante preto lembra um pouco lingerie não sei por causa do tanto de amarração eu queria saber de quem é o presentão se for outro boneco do Chuck pro chuva o Rain né Deus me livre o da sensal o da sensal sensal tal qual o da Chloe achei bonito tá? qual da sensal? ai não gostei mas a Chloe compensou no look o da Kika eu não tô entendendo essa era aqui a roupa de cowboy é só pra ilustrar viu? mas assim a Kika tá apegada demais a tons neutros básica né e tal causou a vida inteira agora ela se mete a básica e mesmo assim tem sal né diferente de algumas por aí e o presente é todo embrulhado em papel prata e um fitão no meio tá bonito tá conceitual né o de mamacris fofo combina com a identidade da mami e esses foram os embrulhos o natal desse ano foi na casa do cristal sem glúten Kourtney Kardashian e foi uma senhora decoração viu? se a gente for ver aqui ó árvores vermelhas pisca pisca vermelho e assim é um corredor de árvore parece que a gente tá entrando numa muralha dos caveirões tem aqui ó uma gravação porque tem é muito tapete e tem flor no teto pendente um monte de cortina tapete 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 um monte de árvore vermelha ó ficou parecendo um labirinto de tanta árvore e uma luz vermelha por cima tava bem a cara dela né agora que ela lembrou que ela é do rock só que eu achei que era o caveirão passando aqui de relance mas não é tá o natal foi sobre kardashans aqui a gente vê ó uma pessoa entrando e é um baita corredor né nossa fiquei passado não lembrava que a casa da cortina era tão grande assim quem que tá entrando aqui com esse vestido ah é ela mesmo né de vestido branco vou falar de todos os looks também assim tá bonito eu acho que tá que enche os olhos bonito é questionável né e lá dentro tinha uma piscina de bolinha também vermelha agora perderam aqui a chance né tivesse feito de bolinha de enfeite de árvore ia ser muito mais legal e temático que tem tudo a ver com elas esses meninos que tá aqui não conheço aí tem a alabama de moletom na festa de natal pelo amor de deus né alabama se produz pra tirar essas fotos chechelenta que você bota no instagram que nem deveria tá a idade que você tem deixei um vídeo aqui gente muito obrigado viu eu achei que não ia dar em nada e foi tudo o vídeo nossa tem umas meninas aqui vestidas de vermelho que eu não sei quem são tá e depois aparece o salmo gente o salmo tá muito grande eu acho que atrás aqui ó é storming por causa do vestido tá que eu consigo reconhecer isso aqui devia ser uma babá né toda de preto sapatilha etc e o elfo cuidando das crianças ganhou alguma coisa aqui do sonic não dá pra ler mas tava entretido né a roupinha dele de pagem bem pro natal e aqui a gente tem outro close da piscina de bolinha que o arranjo de balão eu achei bonito tá escultural tem textura com diferentes tamanhos de balões se você acertar quem fez e porque a mind vais eu não me surpreenderia mais árvores aqui lá dentro e aí eu achei que ficou assim uma coisa mais natal old hollywood glam entendeu porque tem assim um veludo da cortina um tapete bem pesado né pra dar aquele ar de casa empoeirada aí pra divertir as crianças tem uma mesa do DIY filho de blogueira já tem que ser inserido desde o início aqui eu acho que eles tinham que montar o soldadinho de chumbo de madeira eu acho que tá lindo assim mas né criança tem que se divertir tem que entreter e essa mesa gente tá tudo porque até a mesa tá decorada tem casinha de gengibre nossa porque que no Brasil a gente não tem essa tradição da casinha de gengibre será que é porque a gente comemora o natal no verão tá 40 graus e a gente querendo comer gengibre que é uma comida quente pra esquentar o corpo e é isso ainda mais durante o natal eu não sei mas se a gente traz neve fake por que não trazer a casinha de gengibre pra enfeitar eu trouxe uma vez pro meu sobrinho e ele amou e ai vou dar o meu lacre ex-morador de Europa é muito estranho passar natal no calor porque é muito bonitinho você ver assim as coisas nevando tudo iluminado porque é um breu no inverno não tem sol direito nem nada e o natal dá aquele afago e ai você passar o natal no ar condicionado ai tô muito chique no ar condicionado foi chique nossa comi tanto ai como que foi seu natal espero que tenha sido ótimo que você tenha enchido o bucho sem se preocupar em dieta em nada natal é pra gente alimentar tradições e o bom humor família espero que tenha sido muito de boa e se não foi tenha esperança que um dia será qualquer coisa a gente faz o nosso natal natal do ecossistema porque a nossa família é linda não tem briga não tem nada e ai lá dentro parece que tinha uma árvore dessa vez tava mais bonito que era uma árvore que não tinha enfeite mas pelo menos tinha um pisca eu acho que essa árvore vermelha com pisca teve mais tchan do que a árvore sem mas entendo que precisava de ter uma árvore de pisca só porque tinha várias outras árvores de pisca espalhadas pela festa e ai tinha que falar assim ah essa é a árvore oficial e tal e aqui tem um monte de casinha de gengibre decorada olha que coisa mais linda olha essa aqui tem um kisses da Hershey's outra um monte de jujuba uma que já tem uma pegada mais conceitual né que é um telhado colorido com confeitos ai olha de marshmallow que linda ai gente amei nossa lindas crianças artistas e ai a gente vê outro close aqui do salão gente foi uma festona mesmo tá isso aqui tava vazio na hora da foto mas o resto tava cheio umas poltronas um sofá de veludo nossa a Mindy Weiss caprichou aqui viu o tema era uma cartela bem reduzida verde e vermelho detalhes em preto só pro fundo inclusive no dia seguinte já vou cortar aqui voltar rapidão que a Courtney fez jus a decoração do marido caveirão dela e colocou um caveirão do lado de fora no meio de neve eu acho que era neve fake que não sei se na Califórnia tem neve porque lá diz que é quente né isso aqui esse papai noel de brilhante é uma bolsinha e é a bolsinha do nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima a mamacris recebeu um enfeite de natal inspirado nela de mamacris noel tá bonito gente é discutível né nossa e foram vários eu não tinha visto que eram vários não ela vai dar pra quem esse tanto de enfeite meu Deus nossa a mamacris do jeito que é não me surpreenderia se ela fizesse uma árvore de natal enfeitada só dela ai eu amo quando a mam me faz publi ai amo que amo e ela saindo da chaminé olha que gracinha com decotão sensuelen segurando o sacão do papai noel linda demais mami e lá no final ela mostra um papai noel bem do vale né com a roupinha verde menta batendo o sininho o iluminador aqui ó no ponto nosso papai noel queen queen sleigh work mama aqui ó a gente já tem outra visão do salão de festa que tem uma mesa de comida aqui já me deixa mais alegre e eu não sei que parte é essa da casa que parece uma estufa um solário é solário que fala quando tem uma parte na casa que é toda de vidro assim pra tomar um sol nossa eu achei muito bonito tá a gaiola de natal das gardachas e tinha ó samambaia eu acho que é samambaia no teto você vê que o salão era grande eu acho que é uma estrutura montada não sei se isso é da casa da corte porque nunca apareceu o vídeo de tour pela casa da corte se você quiser eu faço mas já adianto é uma coisa assim se você acha o tiktok da norte confuso é porque você não viu o tour da corte eu acho que ela foi inspiração pro tiktok da norte inclusive que é a edição da kinga meus amores da dor de cabeça a mesa já vai pra uma coisa mais gótica porque tem um candelabro dessa grossura com as velas pretas toda derretida já e a mesa toda vermelha essa parte tem um restaurante aqui em BH não lembro o nome é um restaurante italiano que é uma coisa meio assim um galpão meio estufa uma coisa mais estação de trem europeia nossa isso pra mim foi o ápice já jogou design home nossa eu amo que as coisas do design home que é um jogo de decoração é bem essas coisas assim dos Estados Unidos um sofá caro de dois lugares só que o povo acha que dinheiro tem que gastar muito assim compra um sofá de três lugares gente sofá de dois lugares não cabe quase nada fica dois apertando perna suada ah não tem que ser sofazão e aí ó aqui em cima tem umas flores e eu acho que a flor é verde esse reflexo aqui roxo deve ser de luz da boite que tinha lá e uma coisa que eu esqueci de falar da entrada é que tinha uma lareira assim ó lá no fundo nossa tá muito chique olha esse close aqui ó o entardecer o crepúsculo de natal nossa isso ficou muito bonito foi tirado antes de todo mundo chegar viu quando todo mundo chegou aqui a gente já vê ó que tava cheinho e etc e tal e tinha muita gente sério mesmo tanto que lembra da árvore destacada ela tá numa área toda vermelha que eu acho que é essa área que é delimitada mais pras crianças é uma tenda na verdade e cortina em todo canto gente cortina é um negócio caro e eu gostei que é tão ó minha leitura old glam foi tão precisa porque tem uns brinquedos de madeira gigante aqui uma caixa registradora bem antiga um aviãozinho de madeira tem uma estufa lá no fundo e o papel dourado é o presente daqui será não entendi não eita então a árvore no gente foi no gramado a cortina tem um um solário mesmo nossa muito chique e as comidas hein graças a deus as kardash mostraram comida esse ano tinha uma barraquinha aqui só de doce e aí era kardash sis young candies não entendi o trocadilho será que eu tô emburrecendo e aí parece que era assim umas inhabenta sabe aquele negócio que você morde e tem tipo marshmallow no meio tava com uma cara bonita tinha também umas jujuba e embaixo também cheio de doce foi festona porque tinha gente pra servir o doce né bem a vibe das festas da cardibi e aí a mesa já dá um tom mais grotesco assim né que essas flor pendente púrpura vinho né a cor olha o prato gente o self self das kardash tinha o que é só comida amassada aqui eu fiquei chocado que eu achei que o meu natal era tal qual o natal de todo mundo que aqui em casa teve salpicão farofa arroz e chester e eu vi gente fazendo churrasco gente fazendo umas comidas maior nada a ver macarrão no natal gente meu mundo caiu juro e aí quando a gente vê o pratão que as kardash tava servindo rúcula cheia de óleo pingando no óleo purê de batata não gente purê de batata é a coisa mais sem graça do mundo purê de batata rúcula molhada devia ser purê de cenoura mac and cheese né que é macarrão com queijo um joelho de porco beterraba nada com nada e um champanhe né pra ajudar a descer nós devia descer seco essa comida seca pesada aí a amiga delas colocou assim ó suflê de batata doce da mamacris com creme batido eu acho que isso era doce os americanos adoram um doce de batata doce um doce de abóbora eu nunca comi doce de batata doce que eles fazem naquela batata doce que é laranja sabe aqui eu acho que eu nunca vi no supermercado a gente acha mais aquela branca né ou a roxa e aí coloca marshmallow será que isso fica bom não sei a mesa de doce também tinha pirulito no palito tanto pirulito é no palito né bolo no palito tinha bengalinha cookies que tava bonito jujuba e aqui parece um bolinho não é cupcake berry cake ai tava bonito um naked cake recheado no meio com uma cobertura em cima que eu acredito que seja berry de verdade se for jujuba vai ter briga eu vou lá e na festa pra você ver que a festa ferveu olha essa aqui essa menina com essa roupinha curta de branco dançando jump style nossa gente o ano é 2022 virando pra 2023 e ela no jump style o tiktok tá ressuscitando cada coisa né ó quando voltar a moda 2010 por favor eu vou pras colinas viu a zendeia 2010 esses aqui não conheço mas eu só deixei aqui pra agradecer a kinga tá a zoibabs e the real tank que eu consegui muita coisa da festa olhando os stories dela aí a gente tem aqui a stesse essa ruiva aqui parece a madeleine pad mas eu acho que não é não mas parece a sensual graças a deus foi tampada no fundo amei urgente grave cia não estava no porão da beyoncé ela foi remanejada pra cantar na caixa de natal das kardashas com a norte coitada ainda bem que não foi com o Kanye né que seria mais pesado mas a norte dando orgulho pra mãe será que a kika chorou de novo tal qual ela chorou quando a norte cantou lá no paris fashion week eu tenho as fotos aqui pra vocês lembram kika de trança chorando por norte e a kika foi tão tia que ela gravou um vídeo na horizontal e postou lá nos stories ai que linda minha filha e aí postou lá Kylie o amigo delas que eu nunca lembro o nome sem sal sempre com a mesma cara o The Weekend estava lá tentando se esconder e a kika também se gravou e ai no final ela vira o vídeo pra vertical certinho kika eu achei esse negócio da cia cantar dentro da caixa bizarro ela tava parecendo uma boneca se ela tivesse tampado a cara eu acho que ia ser ainda mais macabro e jogaram uma luz rosa é o barbicor né vindo com tudo ai nossa esse ano tem barbie gente ai Deus seja feita a sua vontade que seja um filmaço e o papai noel tava lá eu achei muito bonito e ai eu achei que é uma festa que dá pra vocês identificar também que tem sempre aquela criança assim ó que tira um sorriso amarelo junto com o papai noel a foto só que ele tá com o moletom da douty gabana né além de ser uma marca problemática ai vou dar um desconto gente não vou lacrar em cima da criança não entendeu ele tá com o papai noel não pode perder a magia do natal não e a roupa do papai noel eu amei viu tem uma barbinha aqui mal cuidada mas o coletinho tem uma pinha bordada uma folhagem um cintão e ai a roupa vermelha tá por baixo é um papai noel mais da natureza né um gorrão verde aqui um papai noel escandinavo nossa foi rebuscada aqui a a inspiração nesse nessa decoração do natal uma coisa que não acontecia há muito tempo além de dar festona é gente nas festonas das kardash porque as festas tava só pra elas e funcionários essa aqui tava cheia de gente que eu nem conheço nunca vi e essa aqui dançando lambada lá no fundo trago revelações bombásticas viu guarde esse rosto porque você vai ficar de queixo caído eu tô falando sério tem aqui a Kylie ó my best friends com a Stacey ai desencana despece a despece despede a Stacey ela não é sua amiga para de assinar a carteira dela pra ela ser sua amiga Kylie nossa essa menina sem graça ela sim troca de rosto mais que a Khloe e aí ó esse menino também não gosto dele tá ai não esses amigos da Kylie não tem nada a ver os amigos antigos da Kylie eram muito melhor mas eu gostei da roupa dele o filho do caveirão apareceu né atrás dele mas o caveirão mesmo nem sinal eles aparecendo aqui de novo que preguiça my friends are here cadê a Vitória cadê a Jordan cadê a irmã da Vitória e brinde tal a menina ruiva não é Madeleine pede tá é a ruiva sem nome eu quero já dar um adendo aqui a nova parte do vídeo que é analisando as irmãs da menos bem vestida pra mais bem vestida a Cici calma tá eu tô só introduzindo que apareceu mais de uma irmã aqui na foto o vestido da Cici gente eu achei chiquerno juro tem uns pompom muito doido tem mas tá elegante e ela usou o mesmo brinco que ela usou lá em The Kardashian que é só um pano bordado com brilhantes Mama Cris tá com a mesma bolsinha da Chloe é a melhor dupla? não é a ela e a Kylie a Chloe e a Kylie mas é a segunda melhor dupla e aí a Chloe também tirou foto com o Papai Noel e a Malika dito isso vamos analisar vamos começar pela mais mal vestida né Kourtney de frente horrível essa roupa com a xuxinha amarrada aqui no peito não tava bom gente não tava não tenta passar esse pano a decoração é toda verde e vermelha e ela me bota essa roupa branca que não tem nada a ver com o Natal parece um tule molhado e tá com cara de roupa barata viu e aí tem esse cropped com essa saia curta mas porque tem uma transparência embaixo aí puxa pra umas linhas que vira depois uma saia rodada é uma saia meio sereia nada a ver com nada eu acho que tem muita coisa acontecendo aqui essa flor cortasse fizesse só o cropped normal e aí depois tem essa saia que é essa faixa no meio fazendo assim ó um triângulo apontando pra xerica dela uma linha grossa descendo e aí depois tem três linhas a saia rodada e é um cropped de manga nossa perdida demais na estética aqui de costas ele fica até mais suportável porque vem assim uma cauda né fica mais inteiriço e eu não sei se é um vestido inteiro ou não mas pelo zíper parece que é um vestido inteiro nossa meu Deus tá vendo não tem como elogiar uma roupa dessa que é tão confusa e detalhe né também foi a comemoração do aniversário da nossa jovem meliante sem senso que tá precisando de um direcionamento na vida Alabama e Alabama ganhou um budogue branco com olho azul gente compra cachorro porque eu te dou a lilo a minha cachorra e no dia seguinte aqui ó a gente tem também cookies penelope maison e chuva e um biscoitinho de gengibre ai gente eu amo biscoito de gengibre nossa eu vou ser bem chupa cu de gringo aqui e falar que as comidas de natal de fora também são tão boas quanto as do brasil não se compara porque é estação diferente né é outro clima de comida outros detalhes do natal da corte foram os biscoitinhos especiais do grinch com o nome de cada um tem as filhas preferidas em cima e os esquecidos embaixo cortney chuva aves a pi a labema a tiana a mai veia chuva meizo e lendo e as meia deles também isso eu acho legal essa tradição da meia de natal só que isso aqui eu acho que é da mama chris que tem rob o primeiro nome não dá pra ler é mary jo que é a vove sem sal kyle cory eu acho que isso aqui é na casa da mama chris e eu coloquei a foto errada mas tudo bem me perdoe acho que é a mama chris na madeira aqui ó ai gente foi mal tem também as comidinhas tá panquecas de matcha nossa é bem sem glúten né tal qual a corte e na manhã seguinte de natal a corte espalhou também fotinhas dos duendes pra falar que eles foram embora isso eu achei fofinho você vai te vejo ano que vem ai rain pee e mason a gente se divertiu muito nessa festona foi o baile merry christmas beijos dos elfinhos e amamos a sua árvore vermelha peça a segunda mais mal vestida segunda perdean foi a kylie gente tudo bem que ela estava de mugler botou um cabelinho curto pra jogo mas falar que tá bom é exagero é um vestido mal ajambrado porque tem uma renda preta que puxa de um lado aqui da alça e o outro é essa e o outro é a alça fina com esse tamanho de peito da kylie parece que vai estourar a qualquer momento e que a alça fina tá tendo um trabalhão pra segurar os peitão da kylie a bicha tá magra né a kylie jura que ela não botou silicone não é sério mesmo a cinturinha snatched tá bem apertaducha só que esse outro tom de creme que destoa da cara dela não tá bom não tá bom e detalhe viu a maquiagem também tá num tom muito diferente do resto do corpo não sei se você percebeu e aí ela tá bronzeada em cima um blush ela colocou tanto corretivo na cara e eu amo que ela faz eu não sei qual é o nome dessa técnica não tá mas que o corretivo sobe o claro sobe até aqui assim pra levantar ainda mais o olho o olho até que não tá muito carregado não é mais a boca e o blush não Kylie triste ter que te criticar e aí a meia calça acompanha as linhas do vestido e o rabetão da Kylie só que eu achei o comprimento do vestido estranho porque é uma fenda que vai lá em cima mas aí o vestido é mullet que ele é curto em cima curto na frente comprido atrás e aí a cauda dele é de renda não tá a coisa mais bonita aqui é a Storm e a árvore a Kylie a gente deixa baixo até não gente até o sapato é pra combinar a roupa da Storm a gente vê aqui ó nesse no espelho a Kylie gravando tá mais bonitinha que a da mãe né se a Kylie tivesse com o vestido assim acho que ia ser mais chique mas o cabelinho da Kylie tava servindo Old Hollywood aquele antiga Hollywood né o glamour e a Storm se sentindo a maior princesa da festa com toda razão será que a Mugler fez o vestido do kit da Storm olha lá no final segurando a saia do vestido toda parecida o mini cristal da tempestade depois a Kylie segura a bolsinha a Storm roda o vestido mostra a sapatilha que eu acho que é labutana tudo que tem esse lado vermelho pra mim ela abutando e ela desfilando ó gente de corpo inteiro a Kylie fica ainda pior sabe o que ela tá parecendo? uma boneca de pin-up e tem gente que é isso que tá despontando no vestido da Kylie é uma piroquinha? gente olha na hora que a Kylie desfila ela tá com tapa sexo? é o que é isso? eu não entendi gente e parece que é um cartão sei lá olha o tanto que vai pra frente o que será que é isso? será que o cartão de natal dela tava lá na xereca pro Travis pegar? não né porque eles nunca ficam juntos gente que estranho eu acho que esse cartão na xereca era pra estésia ai eu tenho umas teorias ai fica pra outro vídeo a Storm chegando lá na festa de natal amei que a Kylie postou uma foto com a mamacris elas todas de pijaminha com a cara limpa assim né limpa a mamacris tá com o olho preto mas eu amo esses pijamas americanos de botão ai acho um luxo a terceira perdeã sem sal gente um vestido vermelho brilhante ela não sabe tirar uma foto que presta uma é a foto no escuro a outra é que essa cara assim ó corcunda nossa de costas nem mostrar na cara a parte de não mostrar a cara até que é melhor né que poupa a gente e ai eu vou retomar aquela foto que eu tava analisando porque é cinconha ela não consegue tirar uma foto reta pra gente conseguir analisar o vestido ela já é sem sal e ainda fica fazendo firula nem parece que é modelo que ganha a vida mostrando roupa assim né depois de mamar no nepotismo dos pais que na verdade a gente sabe que ela só é famosa porque ela apareceu no reality das irmãs e ai o vestido feio tá não tem nada demais a gente vai ver aqui que tem outras mais bem vestidas não tem muito o que falar dela porque ela não apareceu direito né em terceiro lugar de mais bem vestida mais com reservas Kika Darcy graças a Deus que a Kika voltou a ser bandida morena e limpou o último vestígio o último vestígio do Pete Davidson na vida dela porque a última vez que ela tava com ele ela tava loura né toda mulher que namora com o Pete Davidson inventa de ficar loura o que que é isso ai que nojinha nossa senhora e ai a Kika tá com uma energia de alma pobre sabe quando ela era bem sub ela fazendo esse tiktok assim ó que esse benção dela que esse peito amassado nesse vestido que tem uma alça de enchimento barato tá parecendo aquele enchimento que usa pra barrar ali a porta sabe peso de porta é um peso de porta que é duas salsichas assim um pano no meio que você encaixa lá debaixo da porta o vestido dela tá meio globo espelhado a parte que me incomoda é o peito amassado tá porque o vestido é bonito tá me entendendo olha só quando a gente vê assim ó se ele fosse não é o mesmo problema da Kylie é uma alça trabalhada e uma alça qualquer coisa porque ó é um decote estranho tá a biqueta do peito aqui ó tá sendo tampada só pela junção do vestido e dessa alça horrorosa parecendo um osso coberto de espelho e aí eu tô vendo essa foto aqui com a Kika essa meia de preto com decote de peito também um picaboo eu amo esse termo picaboo só um recorte ali na petiola essa de vermelho com esse saltinho desse tamanho aqui tá mais bonita que a Kika esse outro parece repórter né aqui gente vocês estão preparados lembra que eu falei que tinha que focar bem uma menina que tava dançando lá no fundo confundi não era ela não mas o cabelelelo queixudo ele tem dois filhos nossa porque assim ele é bem cara daqueles padrão né às vezes ele teve esses filhos novo porque eu acho que ele não tem nem 40 anos essa menina tamanho de mulher 14 anos ou 15 sei lá o filho dele queixudo não é tardinho feio né é porque o pai é harmonizado e o filho não 16, 17 anos e ali uma miniatura de Kardashian que é a Kika no meio deles gente essa menina ela puxou os traços não harmonizados do pai né que é o natural mas ela é mais bonita que o irmão coitado tipo assim aquela padrão que engana você vai olhando de perto você vê que ela não é tão bonita assim ele tanto botox que o olho dele tá até assim ó agora um menino nó uma carinha de chupa ovo olha a boquinha dele ai e a Kika segurando a barriga que barriga a mulher murchou nós gente quanto mais eu olho essa alça do vestido mais feio fica e olha olha a fenda a fenda parece que recortou na tesoura escolar sem ponta que ela é torta meu deus gente eu amei vamos posar com a miniatura de Kika sem ninguém a Kika parece muito mais alta né mas com nó gente toda vez que eu ver essa alça de vestido eu vou falar as únicas que tava bem vestida Mama Cris e Chloe né se a gente ver as costas do vestido nó parece que a moda hoje em dia é assim como que faz certo ah beleza então vou fazer errado tá muito feio nossa é um trem que desce e aí é essa alça com enchimento irregular a fenda do vestido mal cortada como que esse vestido cheio de brilho e paetê entra nesse rabão da Kika ai gente ela e a Kourtney juntas lá na live da Foquinha a gente tava falando que elas estavam brigadas né rumores rumores será que essa foto que elas colocaram aqui é só pro povo não render muito assunto em cima disso e que pose é essa e porque a Kika fica com essa pose assim de Miss sendo que nem Miss ela é não tem paciência gente ó ela comendo esse negócio aqui ó essa rabanada no palito repara no dente dela que tem um negócio um triângulo invertido de Illuminati nossa que vestido feio agora o que a brilhantou foram os filhos da Kika aqui ó eles tiraram uma foto lá fora a Dream coitada se vestiu de retalho né o pai dela é pobre não aparece no reality não tem dinheiro pra comprar as coisas é a Chicago já tá do tamanho dela a Dream tem 15 anos a Chicago tem 4 e ainda assim a Dream não cresce não tá bem alimentada não o pai dela não ganha dinheiro fazendo reality vem de meia a roupa da Norte tá chique tá chique e infantil respeitando a idade dela Chicago nossa princesinha queridinha com uma botinha aqui que ela adora coisa de cowboy né princesa cowboy o santo gostei da roupa dele tá tá bem chique tá infantil pode depositar essa corrente aqui no meu bolso pra eu comprar meu carro novo e o salmo esquece tá estourado foi ver os marshmallows pra sala na lareira tá não quis ter paciência pra tirar foto não só que a Kika também tirou foto lá na casa dela com as crianças né e aí eu amo que a Dream vai fazendo o rodízio de casas tá dessa vez ela arrumou lá na casa da Kika a Chicago maravilhosa né o clone da Kika só que a Kika é harmonizada a Chicago teve o privilégio de já nascer harmonizada a Norte gente putz chiquérrima ela tá com uma vibe de apresentadora de programa no final de ano tipo assim um terninho de apresentadora sabe tanto é que ela botou um saltão não ficou com esse saltão muito tempo né eu acho que é muito mais a vibe da Norte ela colocar um terninho mas eu amo que a Norte assim é mais corpuda acho que ela puxou mais o porte do Kanye mais sabe fortona assim ó e aí ela usa umas roupas que combina acho muito chique umas correntão aqui ó no pescoço nossa ela senta a cara de rica a Kika mais ou menos a Kika tá com uma cara de fake do Instagram barra Miss influencer que você não sabe com o que que ganha a vida sabe e a Dream a Sonho o vestido dela tá um pesadelo porque tá muito feinho eu só gostei do coturno aqui é a Kika mãe de menino tá tem o Salmo e o Santo gêmeos a roupa do Salmo amei vestindo um tênis do pai já o Santo esquece tá vestindo aqui um Prada um conjuntinho da Prada um tênis da Nike pra fazer raiva no pai né porque o pai dele brigado com todo mundo mas pelo menos você trabalhou na Adidas eu sei que eu já passei um monte de foto e até agora não falei do fundo que tá decorando a casa da Kika que coisa feia de onde que a Kika eu sei que já passou um monte de foto eu não falei ainda mas é porque assim o que que isso tem a ver com Natal Kika para de tentar achar que você é minimalista essa foto aqui é o que tá todos os filhos reunidos gente olha a carinha da Chicago ela é a princesa entendeu é a nossa Itigel ela já nasceu Itigel a Norte ela é uma mistura de Blair e Jordina e a Chicago é mais serena mesmo ah não mentira a Norte nossa tem o espírito do cão né eu acho que ela é mais Blair Jordina e Jenny sim tudo meu agora é referência de Gossip Girl tá tô vivendo esse momento Kiki Norte Descontraídas e apenas as primas aqui ó Sonho Norte e a Chicago a Chicago tenta ser roqueirinha e tal mas ela é muito pátio a Norte aqui é do rock agora a primeira perdeã Mama Cris Mama Cris estava tal qual se você visse ela de coça você ia confundir ela com a das árvores mas eu gostei um sapato de bico fino muito babado um laço é o nosso grande presente do ano a mami né tirando foto com as filhas postiças né que são as irmãs Malika nessa outra foto aqui ó a gente vê ela com a Cici essa aqui não sei quem é de verde agora quem parou a noite foi ela simplesmente ela o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima vou tocar um áudio dela aqui Merry Christmas meu cristal eu acho que a Chloe tá com uma cara de curada uma aula mais leve eu coloquei esse áudio não foi à toa porque ela falou assim ah eu fui a primeira a chegar aqui e a mais bem vestida né a primeira no topo das mais bem vestidas da noite e aí gente eu não esperava mas ela soltou uma foto com a True e um menino sem nome o pé dela desse tamanho e ainda assim não prejudica a beleza que essa mulher estava é a True tá segurando a bolsinha aqui no caso mas a True está maravilhosa a True com 4 5 anos de idade já tá batendo quase no ombro da mãe nossa ela vai ser muito gigantuda da família e o neném a Chloe mostrou a cara dele gente olha o tamanho dessa bochechinha olha a beleza da Chloe até a True ficou chocada falou assim meu Deus mãe como você tá bonita de verdade gente pode falar o que for é a Chloe a mais bonita da cabeça aos pés tudo bem que o caldinho do suor devia estar ali impregnado na pontinha desse sapato foda-se a mulher tem dinheiro pra aplicar botox e nunca mais suar no pé nossa ela tava bonita demais nossa que orgulho de ser fã da Chloe não sério mesmo se não fosse ela essa noite não seria tão bonita e assim né a Chloe ela não muda baby que as lágrimas que você chorou em 2022 molhem as sementes que você está plantando pra 2023 cafona a True teve um recebido das LOL gente eu tô viciado nessas fotos olha a L.A. True que linda eu amo que a True eu acho que é uma das meninas mais bem vestidas ali L.A. Chicago sempre roupas condizentes com a idade e quanto mais eu vou ver na Chloe mais bonita a bicha vai ficando nossa tá uma coisa assim esse decote meio capacete da Wanda da Marvel nossa tá bonito demais essa árvore elegante essa fenda bonita esse vestido escultural bem cortado nossa as joias gente isso aqui é uma campanha de joias olha como que a Chloe tá bonita nossa que orgulho viu um cabelo bonito bem feito gente é a nossa campeã da noite e assim teve muitos tiktoks gravados mas pra mim só um importa a Norte expondo o cabelo destruído da Kika que descoloriu gente as pontas gritando por socorro minha boca até fica seca de tanta sede só de olhar esse cabelo olha a Kika tampando assim a boca pra não falar Norte com um Godot uma tofa da zonha mostrando a mãe não produzida só com um filtro e o cabelinho da Kika que ela descoloreia até a raiz gente que espiga de milho pra você ver né se você tá se sentindo desacolhida aí com seu cabelo descolorido ressecado saiba que a Kika podre de rica também tá sofrendo e a filha dela expondo no tiktok pra milhões de pessoas é Kardashian sendo reais né em 2023 é o desejo que eu tenho eu agradeço também a sua companhia quero saber o que que você achou do Natal das irmãs quem estava mais bem vestida e te espero no próximo vídeo né bem tchau